O primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2009, às 21 horas, teve lugar no Auditório Livro Musical Dom Moacir José Vitti, no Seminário São José, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, a cerimônia de colação de grau dos formandos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Arquidiocesano de Curitiba, Turma Dom Celso Antônio Marquiori. A sessão solene foi presidida por Dom Moacir José Vitti, arcebispo metropolitano de Curitiba, que compôs a mesa juntamente com Dom Pedro Antônio Marquietti Fedalto, arcebispo emérito de Curitiba e padrono da turma, Dom Celso Antônio Marquiori, bispo diocesano de Apucarana e nome de turma, padre Fabiano Dias Vinto, reitor do Seminário São José e diretor do Colégio Arquidiocesano de Curitiba, professora Iris Terezinha, para a ninfa da turma, padre Antônio Luciano Ferreira de Lima, vice-reitor do Seminário São José e irmã Celina Grosco, coordenadora pedagógica do Colégio Arquidiocesano de Curitiba. Observados e cumpridos os dispositivos e as formalidades legais, foram entregues os certificados de conclusão do ensino médio aos alunos. André Florkowski André Luiz Ferreira André Rosa de Oliveira André Rosa de Oliveira Augusto Luiz Long Edoardo Lúcio Lipinski Eduardo Rodrigo Edoardo Rodrigo Eliane Grinchembuscheide Fabiola Vieira Sigueira Felipe Zacaria Sanseu Felipe Zacaria Sanseu Gabriel Henrique Reino Gabriel Henrique Reino Santos Gabriel Henrique Reino Santos Henrique Moreira Cúrchios Jair Pereira Cardoso Júnior Jair Pereira Cardoso Júnior Jefferson de Oliveira Cúrchios Jefferson de Oliveira Jefferson Inanizini Edoardo Cúrchios Jair Cúrchios Jair Cúrchios Jair Cúrchios João Paulo Cruz João Paulo Cruz João Paulo Cruz João Paulo Cruz Laura Lelis Demelo Oliveira Laura Lelis Demelo Oliveira Lucas Pouro Guimarães Lucas Pouro Guimarães Guimarães Contijo Lucas Pouro Guimarães Contijo Mariane Kazisky Nicole Akaya Marques de Godoy de Sivio Pamela Sidovski Quadros Raquel Queiroz Fossetti Tabata Sasha Musato Esquiado Thais Lemes de Oliveira Thais Teixeira da Paz Victor Hugo dos Santos Aplausos 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 Aplausos